Bom galera, está chegando o dia da mulher e eu estava pensando, aí se eu fizer um vídeo especial para o dia das mulheres e como que elas são representadas no jogo, no jogo específico Minecraft, quais que são os NPCs, os monstros, as criaturas que são relacionadas ao sexo feminino, então a gente vai estar falando disso aqui nesse vídeo hoje Então galera, para começar aqui o dia da mulher, a gente vai estar falando do primeiro personagem aqui no caso é um humano, então a gente vai estar mostrando aqui, já está aqui ela de costa, que é a Alex Ela foi implantada no jogo em 2014, no começo do jogo só tinha o Steve, foi em 2009, ela foi implantada em 2014 e ela foi lançada, é apenas uma skin, ela não altera nada no jogo, então é só para você ter a mesma opção de quando você for começar, ou escolher um homem ou escolher uma mulher Lembrando que teve um evento do Minecraft que eles informaram que a Alex era a morada do Steve Foi na versão do jogo de 2016 que teve essa alteração e passaram essa informação, foi no LEGO Club Magazine E também lá eles informaram que o, no caso o Steve, ele é um minerador, construtor e alquimista enquanto a Alex era uma construtora, exploradora e caçadora E a Alex e o Steve também são jogáveis, vocês podem estar jogando com ele em outros jogos como no Super Smash Bros Ultimate, também vem uma DLC lá que você consegue estar jogando com eles Então é relacionado ao humano, pelo que eu encontrei no jogo, foi só ela Depois eu vou estar falando de outros personagens também, mas se caso vocês encontraram mais algum e tiver alguma coisa, vocês deixem no comentário aí Bom, eu estou aqui, e o que mais que a gente tem de mulheres para representar no dia da mulher aqui no jogo Minecraft? A gente não tem tanta opção, mas a gente já tem um mob ali, ela já está aparecendo ali É isso mesmo galera, estou aqui no criativo E esse aqui é um mob feminino, que é a Bruxa ou Witch, na versão em inglês Ela nasce em alguns lugares específicos, que nessa casinha aí, normalmente singular Ela arremessa poções na gente, o mob é agressivo E também usa poções para se curar e se defender E ela aparece assim, em cabanas nos pântanos E eu entrei aqui na casa dela, é bem simples, ela tem um caldeirãozinho Tem um cogumelinho ali, e ela está aqui ó, dá para vocês verem mais de perto como que ela é E também tem um gatinho preto aqui que acompanha ela Uma outra curiosidade também a respeito da Bruxa, é que a partir do Java, da versão 1.8 O aldeão é acertado para os raios e também pode ser convertido em bruxas E na parte de monstros galera, esse aqui é o resumo, eu só encontrei ela Não encontrei nenhum outro monstro, por exemplo, o zumbi, o sexo feminino Ou uma Ender Woman, que tem o Enderman, esqueleto, aldeão zumbi, alguma outra coisa assim Aldeões também, do sexo masculino, não tem nenhum com skin Porque já que a Alex é só uma skin do Steve, ele não tem alteração Eles poderiam também ter feito uma skin, por exemplo, dos monstros nascerem Porcentagem de nascerem com roupas de homem ou de mulher Sendo do feminino ou masculino, mas eu não encontrei Se caso vocês encontrarem, também deixem aí nos comentários E a respeito dos animais galera, porco, galinha Normalmente a maioria dos animais e monstros de NPCs, eles são basicamente ou masculino ou unissexo Há um ou outro só que nem esses que eu mencionei, que são mulheres Também tem uma curiosidade da vaca Que ela é representada como se fosse um boi, que ela tem dois chifrinhos aqui E ela também tem as tetas de vaca Então ela é meio que híbrida, meio que os dois lados Mas um específico de mulher ou feminino, eu não encontrei Temos a ovelha, mas a ovelha também é híbrida Aqui no caso você pode cruzar as duas Ele não tem separação, você tem que pegar especificamente Um masculino ou um feminino para eles cruzarem e estar se reproduzindo Eu encontrei também galera Na versão mais antiga do jogo, umas versões antigas Tinha um NPC chamado Hanna Ela era uma criatura passiva que existia durante o jogo E numa parte das versões antigas também tinha ele Mas eles chegaram a remover ela Então galera, esse vídeo aqui que eu estava fazendo Para a gente estar comemorando o dia da mulher É apenas uma lembrança, algo simples que eu fiz aqui Mas fica aí a dica para vocês Eu também fiz aqui, mas também bem simples Feliz dia da mulher Para todas as mulheres aí Então pessoal, para aqueles que quiserem comemorar também o dia das mulheres aí Quiser comprar um presentinho, alguma coisa Passar um agrado, seja para sua mãe, seja para sua irmã Namorada, esposa, filha ou prima, qualquer parente Pessoa mulher, né? Pessoas do sexo feminino Para a gente aproveitar essa data que está vindo aí Para a gente estar comemorando E também trazendo eles Vocês podem, uma coisa que eu costumo até fazer É pesquisar a internet A gente tem vários itens baratos Que a gente pode comprar A internet não paga nem frete Como o site da Amazon Ou alguma outra coisa A gente pode estar encontrando Ou você pode fazer alguma lembrança Algo simples Às vezes só para estar demonstrando para elas Também procurar dar atenção Dar atenção, dar um beijo, dar um carinho, abraço Conversar, que mulher gosta bastante de conversar Então fica aí a dica Então galera, se vocês quiserem Depois podem estar passando nos comentários Se vocês encontraram mais algum outro modo Criatura em PC Alguma coisa relacionada ao sexo feminino No jogo que a gente está comemorando E está também fazendo Quem sabe depois de uma atualização Eles não colocam implemento isso também Pode estar indicando jogos também Para a gente estar comentando Ou se vocês queiram que a gente verifique Aproveitar esse evento que vai ter aí Data de comemoração das mulheres Para a gente ver quem tem outros jogos E jogos também para a gente trazer vídeos aqui Aí vocês também podem estar se inscrevendo no canal Porque vai que a gente pega um dos jogos de vocês E também está comemorando aí E você recebe a notificação Quando você é inscrito Se você gostou do vídeo Avalie ele Se ainda não gostei Ou se não gostou Também indica aí no canal O porquê que você não gostou Para a gente também estar podendo melhorar E os vídeos Fazendo cada vez melhores os vídeos aí Então galera A gente fica por aqui Obrigado por quem assistiu o vídeo E até mais Obrigado por quem assistiu o vídeo E aí